Já aconteceu de você se sentir cansado e essa desmotivação não é só mental, muitas vezes é física? Parece que você quer produzir, quer produzir e não consegue? Se isso já aconteceu com você alguma vez e que pode ser não só o cansaço físico, mas o incômodo que acaba sendo até emocional, esse episódio é pra você, porque nós vamos conversar sobre como equilibrar o corpo e a mente, entendendo um pouco mais sobre estilos de vida, pra que a gente tenha uma vida melhor, uma carreira de mais sucesso e tenha mais performance. Vamos lá? Fala, Teide! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz àqueles profissionais que impactam, transformam, desenvolvem o país e hoje nós vamos conversar com um profissional que consegue ajudar na transformação das pessoas através da saúde, através da saúde física e muito mais. Mas antes de apresentar o nosso convidado, estou aqui com o meu amigo Igor. Fala, Igor! Fala, Carlos! Pô, sempre um grande privilégio participar e aprender aqui no Fala, Teide. A gente vem falando já, esse é o 50º episódio, será? Episódio 50! Episódio 50, muito bom! E muito mais do que levar conhecimento e levar insights, informação pra vocês que assistem, aqui a gente aprende muito e tenho certeza que hoje vários insights serão importantes com o nosso convidado especial, né, Carlos? É isso aí, vamos lá! Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Nós vamos receber aqui Denis Frederico, mais conhecido como Denão. Eu conheço ele já há muitos anos, acompanho a história dele ajudando pessoas a transformarem suas vidas através do preparo físico, através da nutrição. Eu vou deixar pra que ele se apresente, mas ele tem formação em fisioterapia, também tem formação em educação física e está concluindo a nutrição, vai juntar esse tripé. Mas além disso, ele é um cara que adora viajar pelo mundo, já viajou pra mais de 56 países, né, disse que tem muitas memórias e hoje vai conversar com a gente sobre insights e provocações pra que a gente possa cuidar da nossa... na verdade, equilibrar, né, o nosso corpo e a nossa mente e entender como o nosso estilo de vida pode impactar na nossa performance e nos negócios. Denão, seja bem-vinda! Muito obrigado, Carlos. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês hoje, ser convidado pelo TID. Pra mim é muito fácil falar sobre atividade física, sobre saúde, porque é uma coisa que eu amo, é o que eu faço, é o que eu sei fazer e eu tento dar o meu máximo sempre. Isso é muito importante, já falando pra todos os ouvintes, independente do que você faça, né, tem que dar o seu máximo sempre. Tem que dar o seu melhor. Então agradeço muito você, agradeço muito o Igor e a atenção e vamos fazer esse bate-papo aqui, delicioso, maravilhoso. Mas vamos lá, vamos começar entendendo, conhecendo quem é o Denis Pessoa, ser humano. É, o Denis ele veio de uma família de advogados, fugir completamente a regra, pai e mãe advogado, irmão advogado, eu tenho um irmão mais velho farmacêutico e eu parti pra uma área de reabilitação, uma área que me chamou a atenção desde o início, desde a adolescência, né. Mas eu sou uma pessoa muito temente a Deus, honro muito pai e mãe, família, é a base, é o alicerce. Casado com a Paula e esperando a Laurinha chegar aí daqui 5, 6 semanas, eu acho. Opa, vai virar papai aí, hein, parabéns. Chega de enrolar, né. Bem-vindo ao clube. É, isso aí, seja bem-vindo, né, isso aí. E como profissional, quem é o Denão como profissional? O Denão é um cara que desde cedo sempre se cobrou muito. Eu, particularmente, me cobro bastante em relação a resultados e excelência a palavra, eu acho, né. Acho que excelência pra mim é tudo. Independente se o que você esteja fazendo é por um ou um milhão, não importa. Dê o seu melhor, faça o seu máximo. Então, excelência é uma coisa que transborda quando eu penso no meu trabalho. Além disso, me considero, assim, de fato, um transformador, né, que é o que o Fala T&D defende, né. Podemos transformar pessoas, transformar vidas. Eu acho que isso é muito gratificante. Isso daí, as pessoas depositam extrema confiança e restrita confiança no meu trabalho. Isso, pra mim, é uma coisa de outro mundo, assim, é realmente muito prazeroso e satisfatório. Legal, quando você vê alguém transformado ali, porque tem mais energia, mais vitalidade. Exato. Legal. A gente vive um momento no universo empresarial, onde tem muita gente tendo burnout, estresse lá em cima, muita pressão. E aí você vai perceber, às vezes, o que tá, eu costumo falar aqui, resultado é igual a capacidade menos interferência. Então, às vezes a pessoa, ela tem uma capacidade muito elevada, só que ela tem coisas que estão interferindo. Pode ser aspectos emocionais. Às vezes a pessoa não se alimentou direito. Então, eu sei que quando eu como muito carboidrato, minha performance cai, porque meu nível de atenção cai. E você ganhar consciência disso pode ajudar a eliminar o que interfere. E aí eu queria começar a primeira pergunta, que tem a ver com como o estilo de vida de um indivíduo pode impactar na performance profissional. Sabe que você falou um aspecto muito, muito interessante, né? Então, as pessoas não dão muito valor. Atualmente, vem crescendo, óbvio. Mas muitas pessoas ainda não dão o devido valor, por exemplo, a uma alimentação balanceada no ambiente de trabalho. E de fato, quando você ingere uma quantidade exacerbada de um macronutriente, que é o carboidrato, você tá exposto a ter sonolência, perda da atenção, perda até a diminuição da tomada de decisão. E isso é fundamental pra um profissional no mundo corporativo. Então, se você criar estratégias numa refeição ou numa mini-refeição, que a gente qualifica ali entre almoço e café da manhã, ou almoço e jantar, né? Que são as refeições intermediárias. Você com certeza vai poder aumentar a sua produtividade. Isso daí é, cientificamente falando, é comprovado. E é curioso que as empresas investem fortunas pra aumentar a produtividade, mas muitas vezes não apoiam o indivíduo profissional em questões básicas. O básico bem feito, que é a alimentação. Que é aquilo que a gente ingere pra... é o nosso combustível, né? E como resolver essa questão? Olhando, eu acho que a gente vai falar daqui a pouco também sobre a questão dos exercícios, da atividade física, que também é importante pra isso. E que normalmente é o que é mais falado, né? Mas o olhar pra alimentação, puxa, a quantidade de carboidratos, é equilibrar, é achar essa... E como fazer isso na dinâmica do dia a dia de um executivo? Como balancear? Eu vou levar minha comida de casa, comer na rua? Quais são as estratégias que você tem visto de maior sucesso? Exatamente isso. Esse é um ponto crucial, eu acho que no rendimento do profissional, no dia a dia. E faz toda a diferença. O que eu costumo recomendar, de maneira bem simplista, é o binômio, aquele binômio famoso entre quantidade e qualidade. Então muitas pessoas estão atreladas a comer exageradamente, então a pessoa fala, poxa, Denis, eu como muita fruta, maravilhoso, minha alimentação é ótima, poxa, muita fruta, que legal. Então você tá ingerindo um pote de açúcar. Então, ou o cara fala o contrário, não, mas eu como tão pouquinho, como só uma bolachinha ali na hora da... antes do almoço, também tá errado. Então a gente tem que trazer o equilíbrio na alimentação, através do quê? Desse binômio, quantidade e qualidade. Ou seja, comer numa quantidade moderada, optando por alimentos de alto valor biológico, alimentos de qualidade, né? E pra isso... São alimentos de alto valor biológico. Então, vou dar um exemplo de um macronutriente importante, que é o carboidrato. O carboidrato, nós podemos dividir ele em simples e complexo, por exemplo. Os simples são aqueles que não possuem fibras, por exemplo. O que que isso vai impactar? Quando você ingere o carboidrato, ele se transforma em açúcar no seu sangue. Os carboidratos simples, eles fazem esse processo rápido. E quando esse processo é muito rápido, entre você fazer a ingestão, e você tá transformando em açúcar no seu organismo, o pâncreas, que é um órgão vital pra produção de hormônios, né? Como a insulina, como o glucagon, ele tem que fabricar rápido essa insulina. E qual que é o papel básico da insulina, entre tantos? Transportar o açúcar do sangue pra célula. Se você ingere um carboidrato simples, você tá jogando açúcar de uma vez só na corrente sanguínea e esse pâncreas fica sobrecarregado. A digestão é rápida. Quando o cara come uma lasanha, por exemplo, o que acontece? Dali duas, três horas, o cara já tá com fome e o cara fica com uma baita sonolência no ambiente de trabalho. Imagina você almoçar uma lasanha e sair pra trabalhar. Impossível aguentar. Ontem eu comi uma lasanha, mas foi de berinjela. De berinjela é mais leve. Exato. E eu não fiquei cansado. Exato, porque você tá, na verdade, diminuindo a velocidade dessa glicemia. Tá. Isso é muito importante. Então a resposta glicêmica diminui. A ideia é essa, né? Então o índice glicêmico, quando você... Talvez você já tenha escutado falar. O índice glicêmico nada mais é do que o tempo que esse carboidrato leva pra se transformar em açúcar no seu sangue. Então quando a gente opta em um macarrão ali com fibra integral, um arroz integral, por que a batata doce se fala tanto, a mandioca? Porque a digestão é lenta. Você joga um carboidrato complexo pra dentro e aí esse pâncreas não vai ter que trabalhar de uma vez, disparar a insulina que nem um doido. Ele vai disparar paulatinamente, lentamente. E isso faz sua digestão ser mais lenta e você acabar postergando essa fome. Então a saciedade é muito maior. Então essa, por exemplo, é uma estratégia simples. Qualquer pessoa pode aplicar... Simples, barato e fácil. Exato. E vai afetar diretamente a produtividade do cara. Dificilmente alguém que está ingerindo uma quantidade baixa de carboidrato. Ou uma quantidade ideal. Não necessariamente baixa. Mas optando por carboidratos de boa complexidade, diminui muito esses sintomas, né? Ajuda demais, demais, demais. Então são estratégias que independem de você... Nossa, Denis, eu vou ter que mudar todo o meu sistema do dia para adequar. Não. A adequação pode ser feita, né? Como o Igor comentou, eu faço a minha lancheira todos os dias. Tem a minha balancinha ali. Qual o tempo que eu perco nisso? Coloco lá, peso os macronutrientes, ponho numa bolsinha térmica e está feita a minha refeição. E quais são os nutrientes que vale a pena a gente focar para ter melhor performance? Então, eu costumo falar que os três macronutrientes é o carboidrato que eu acabei de comentar. Preferência complexo. Exato. A proteína, né? Que pode ser dividida em proteína animal e vegetal, né? E também a gordura, né? Mas a gordura é boa, né? A gente está falando não de gordura trans, né? Aquela que é manipulada geneticamente. Mas a gordura é boa. Por exemplo, o abacate, o azeite extra de oliva, né? Virgem, extra virgem. Então, são estratégias muito boas para você agregar. Os três elementos são fundamentais. Óbvio que hoje em dia existem dietas que as pessoas fazem low carb, redução de carboidrato, acetogênica, que você utiliza gordura como fonte de energia para essa queima. São estratégias, na verdade, que você pode utilizar com outros objetivos. Mas pensando na pessoa dentro do mundo corporativo, está super dentro adequar os três elementos. Carboidrato, proteína... Quais os erros que hoje na sua visão os alimentares são cometidos pelos profissionais e no ambiente empresarial? Porque às vezes você está ali na pressão e... Exato. Acho que o primeiro erro para a gente pontuar aqui é pular a alimentação, pular a refeição. Então, nós somos seres aí que precisamos um pouquinho de uma frequência, de uma rotina e um hábito. E o hábito alimentar se encaixa no nosso hábito. Nosso organismo sente o nosso hábito. Quando nós modificamos isso drasticamente, o organismo sente instintivamente. Então, a primeira coisa que costuma se fazer é nossa, hoje está uma correria no meu trabalho, não tem como almoçar. Aí a pessoa pega lá, abre um pacote de bolacha, abre um pacote de salgadinho e falando que é prático. Qual a dificuldade em você, de repente, levar de casa uma porçãozinha de nuts no tapoeira ali, uma embalagem, uma castanha do Pará, uma castanha do caju, gordura boa, fonte de fibra. Então, é simplesmente a substituição. É a reeducação. E a gente tem um desafio. E levar esse conhecimento também, as organizações ajudarem na disseminação disso e apoiar as pessoas a pensarem, a refletirem sobre isso. Exato. E sabe que há pouco tempo atrás conversei com um colega que trabalha numa empresa de grande porte e ele comentou comigo que no período da tarde, às sextas-feiras, costumam passar alguns carrinhos de snacks. E assim, pão de mel e por aí vai. Eu acho que o ataque da empresa está se sabotando, na verdade, com uma estratégia dessa. Você tem que mostrar opções, uma cartela de opções para essa pessoa saudáveis, como eu comentei no início, de alto valor biológico. E que são palatáveis também. A indústria alimentícia, ela faz ali o salgadinho, faz a bolacha, pensando nesse lado palatável. Então, quando você olha a embalagem, dá água na boca. Eles pensam nisso, é uma estratégia. Só que atualmente vem crescendo tanto a coisa de alimentação mais fit, mais organizada, mais essa reeducação, que eles vêm criando também alimentos tão palatáveis quanto com índice de açúcar muito menor, não são ultraprocessados, redução de açúcar, redução de sódio. Então, são algumas estratégias boas para uma empresa desenvolver a capacidade, o rendimento do seu funcionário através da alimentação. A gente está falando de alimentação, tem a questão do exercício para a gente falar já já, e tem uma questão do sono. Como que isso impacta na produtividade? Você tem alguma recomendação? Porque a gente fala, não, eu com quatro horas já estou beleza. E tem uma outra coisa, né? Não pode comer a lasanha para trabalhar, também deve ser bom comer uma lasanha para dormir. E o dia de feijoada, né? E quando pode comer a lasanha? Hoje é feijoada, vamos lá, vamos lá. Porque na Europa, o pessoal, dependendo do país, na Itália, come muita massa, mas só que eles vão lá e tiram um tempo maior, né? Dão uma cochiladinha. A siesta. A siesta. Na Espanha é bem comum também isso, né? Mas eu acho que o sono, ele tem um papel fundamental no rendimento de qualquer pessoa, não só no mundo corporativo, mas qualquer pessoa minimamente ativa vai impactar demais o sono. Quando você dorme, é o momento que você tem várias reações químicas acontecendo. Ativação celular, regeneração tecidual, né? O corpo está se restabelecendo depois de um dia duro. Então, muitas pessoas não dão valor ou não tiram o tempo necessário para esse momento. Mas o recomendado é de 7 a 9 horas em torno disso, de sono. Obviamente que não todo esse tempo é sono profundo, mas o sono profundo é o reparador. E é onde a gente ativa, por exemplo, o GH, hormônio do crescimento. É onde a gente ativa o cortisol. Quando você dorme, o cortisol é um hormônio que é tratado pelas pessoas como hormônio do estresse. Eu gosto muito da função desse cortisol porque ele nos dá energia. Só que ele em nível elevado não vai deixar você dormir. Você vai ter insônia. Você não vai conseguir emagrecer. Você vai acabar tendo um impacto na sua atenção, na sua tomada de decisão no trabalho. O cortisol te ajuda a tomar decisão, mas ele pode te atrapalhar. Pode te atrapalhar se estiver aumentado. Então, toda vez que você dorme, o cortisol reduz. Quando você tem ele aumentado ainda assim, em níveis fora de um padrão de referência, você está sendo impactado diretamente. E seu rendimento vai diminuir. Se ele está mais baixo do padrão de referência, falta energia para lidar com situações de problemas e tudo mais. Se está muito elevado... Também. E aí a pessoa começa a reclamar que engordou. E é uma reação em cadeia absurda porque você tem um aumento do cortisol, aí o cara não dorme bem, o cara fica estressado, nervoso, ansioso e geralmente tem dificuldade nessa tomada de decisão. Acontecendo isso, o cara fica de fato uma pilha, para falar o português bem claro. Qual que vai ser o rendimento dele profissional? Óbvio que vai impactar. Então, muitas vezes, você vê só, cortisol aumentado, não dorme, o cara não vai ter ânimo para fazer uma atividade física, o cara vai estar pressionado na empresa, ele não se alimenta. É um ciclo que a pessoa vira uma bomba relógio. desequilíbrio a todos os pratinhos ali que a gente tem que cuidar. E aí, se você tiver a sensibilidade de mexer em um desses elementos, está feito o sucesso. E aí, a pergunta, como mudar esse jogo? Você acabou de falar, mexer em um elemento, eu puxa, deixa eu dormir mais, ou deixa eu mudar a alimentação, ou deixa eu fazer um exercício. Qual desses é o primeiro passo? Se é que tem o primeiro passo. Bom, na minha opinião, acho que a atividade física é mandatória. É a primeira. Nesse aspecto, eu faria isso. Na verdade, eu trato muito, eu acho que é um casamento perfeito, alimentação e treinamento. Quando eu falo treinamento, atividade física, eu não falo da atividade física, do exercício físico, na verdade, que é algo diferente da atividade. O exercício físico, eu trato ele com tanta importância quanto alimentação. Ambos. É um casamento perfeito. Só que, para esse cara começar a ter uma virada, eu aposto mais no exercício físico. Por quê? quando você faz o exercício, você se cobra. Você fala, poxa, Denis, não é possível. Eu fiz meia hora de esteira, peguei peso para comer determinado produto. Não. Automaticamente, ele se cobra para manter uma alimentação saudável, para fazer uma reeducação alimentar. Então, as coisas puxam. Além disso, a atividade física estimula diversos hormônios. Dopamina, endorfina, serotonina. e isso causa o quê? Bem-estar, prazer, produtividade desse cara aumenta. Qualquer pessoa que fizer uma atividade que seja de nível intermediário, básico, depois que acaba, dá aquela sensação de prazer, aquela sensação de satisfação maravilhosa. Isso daí é ativação. Começar não é tão fácil, né? Não. Depois que você termina... Isso é o começo. Geralmente, a pessoa chega chorando. É. Mesmo que pratica sempre. Eu pratico pelo menos três, quatro vezes por semana, faço atividade física e eu não vou feliz todas as vezes. Eu vou... Putz, tem que ir. Mas eu fico feliz todas as vezes depois. Exatamente. Esse é o conceito. Brincar as pessoas, obrigado por você não ter desistido de mim. Não, e eu também não vou fugir da raia não, tá? Eu admito que tem dias que eu não quero treinar. Só que a gente tem que ser disciplinado. Disciplina é um ponto crucial na nossa formação, no nosso trabalho. E eu tenho que ser exemplo. Quando as pessoas estão ali comigo, elas depositam além de extrema confiança, elas me olham como um espelho. Nossa, olha o Denis como tá bem, 40 anos, treina tanto, como tá bem fisicamente, é um cara que respira saúde. Então, isso é um exemplo, isso é importante. Então, eu acabo, de certa forma, positiva, ficando amarrado nessa questão. Porque eu preciso treinar, eu preciso me cuidar e eu preciso ser exemplo, né? Não só dentro de casa, como fora, pra sociedade. Então, acho que isso é um ponto muito, muito legal. E o que te motiva? O que me motiva é acordar todo dia, ver esse céu maravilhoso, que pouca, que muitas pessoas não têm oportunidade de ver e ser grato. É isso que me motiva, assim, poder trabalhar com saúde, com atividade física é fantástico. As pessoas têm uma gratidão imensa pelo meu trabalho. Existem pessoas que eu atendo há mais de 10 anos. 10 anos. sabe o que é 10 anos? A responsabilidade da pessoa praticamente emprestar o corpo dela, no bom sentido, obviamente, pra você fazer o que você quiser de melhor. Denis, você tem uma hora aqui do meu corpo, da minha vontade, pra você trabalhar da maneira que você achar adequada. Tem coisa mais valiosa que isso? Não tem. Não tem. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é cuide do seu corpo pois ele é a casa onde você mora, né? Às vezes a pessoa tem uma casa maravilhosa mas o corpo dela ela não para pra dedicar atenção pra cuidar. Exato. E quer falar, Igor? Não, tem uma coisa que eu tava refletindo aqui voltando um pouquinho na questão da alimentação. Tem um pessoal, tem uma linha também que prega a parte do jejum, de fazer jejum, períodos longos de jejum, que às vezes parece que é mais fácil, né? Só que aí na hora da fome vai lá e mata um pacote de bolacha e não vai dar certo. Como que funciona essa questão do jejum? Como que você enxerga isso, Denis? Sabe que é um pensamento bem crescente de uns tempos pra cá o tal do jejum intermitente. Tem pessoas que preconizam 12, 15, 18 horas. Tem pessoas que se adequam, outras não. Eu, particularmente, não costumo fazer. Mas tem resultados comprovados cientificamente pra redução de gordura. Por quê? Quando você dá um tempo maior de jejum, você tá ativando os corpos cetônicos. Pelo menos a ideia é essa, né? E quando você ativa corpos cetônicos, na verdade, é queima de gordura. Então, o que a gente usa como substrato energético? Basicamente, carboidrato. Carboidrato tem milhares de funções, mas duas principais. Reposição de glicogênio, ou seja, reposição de energia que a gente estoca onde? Nos músculos estriados, nos músculos, e no fígado. O fígado é um grande receptor de gordura e estoca glicogênio, tá? E a segunda coisa, queima de energia na hora. Denis acordou, tá indo trabalhar. O que eu tô usando pra caminhar até o elevador, entrar no carro e atender? Energia. Energia, vem do carbo. Quando o cara joga esse jejum, o que eu tô usando? Cadê o carboidrato do Denis? Vamos começar a queimar a fonte de glicogênio. Mas aí você tem um risco de queimar a musculatura também, ou não? É, num primeiro momento, essa é a grande controvérsia. Mas estudos mostram que você tá queimando primeiro a gordura como fonte de energia. Você sabe que essa... Mas num processo, desculpa, mas num processo de emagrecimento, você acaba perdendo um pouco de massa magra, sim. Não tem como. Um processo de emagrecimento um pouco mais radical, perde gordura, claro que perde, mas assim, pra você conseguir fazer a manutenção 100% dessa massa magra, é um pouco mais complicado, é um pouco mais complexo. Sabe que essas últimas... Uma semana, eu diminui bem o carboidrato e aumentei a proteína, embora hoje almoçamos carboidrato, mas já procurei almoçar menos e menos quantidade. E a sensação que eu tenho, parece que o tempo passa mais devagar. Quando eu como muito carboidrato, às vezes parece que o tempo passa mais rápido, eu não dou conta de fazer as coisas. Não sei se é por conta do carboidrato simples que às vezes relaxa, faz você às vezes perder o foco. Eu fico muito mais focado essa semana produzir muito, mas muito mais. É impressionante. O foco e a sua atenção aumenta muito. Quando você faz uma ingestão correta de carboidrato, você elimina aqueles carboidratos mais simples, é absurda a diferença. Realmente, de fato, isso não é uma sensação única e exclusiva a sua, não. É diferente de lá, vou comer um pãozinho com manteiga e um cafezinho, café com leite, mas não tomo café com leite, mas se eu fosse comer isso versus dois ovos de manhã, muda bem, não muda? Eu vou ser muito sincero, eu não tenho aquele pensamento tão agressivo em relação a eliminar alimentos. eu acho que a pessoa, primeiro de tudo, eu tenho que me adequar à alimentação dela. Então, se a pessoa fala, Denis, eu não abro mão do meu pãozinho com manteiga, nós vamos adequar essa alimentação. Como que eu vou tirar esse prazer da pessoa? Eu acho que esse é um grande problema que existe nas grandes dietas ou regimes, que é uma coisa de privação. Você não olha só para aquilo, você olha para o filme, para a história e você trabalha a composição. Se eu for pegar o meu caso, eu tenho muito foco na minha alimentação, então é difícil eu cair no erro. Mas 95% das pessoas, infelizmente, não vão ter essa mesma determinação em relação a essa restrição calórica. Então, o mais importante é adequar um plano alimentar de acordo com a necessidade da pessoa, mas sem tirar ela dos prazeres. Não posso fazer isso. A pessoa não vai seguir. A pessoa vai sair do meu consultório falando maravilha, cardápio maravilhoso, mas não vou seguir nada. então essa adequação é possível, é possível, sabe? Por que comer dois pãezinhos? Vamos comer um. Ah, o chocolate faz bem, vamos ingerir esse chocolate depois do almoço, um meio amargo, um amargo, 70%. Já melhora. Criar estratégias. Vai equilibrando, vai substituindo alguns prazeres, vai organizando. Exato, exato. Essa é a estratégia. E eu acho que é isso. Obviamente que tem o nível competidor, que é um outro nível, que não o que a gente está comentando, que esse sim pode ter uma coisa um pouco mais, tem que ter uma coisa mais rígida, de fato, mas para o mundo corporativo, vamos substituir essas opções por coisas de alto valor biológico, como eu falei no início. E um dos pontos, além, a gente falou de alimentação, sono, exercício físico, e tem uma questão que está relacionada à postura, porque nem todo mundo passa o dia de pé ou em movimento. Tem muita gente que está sentada numa cadeira, num escritório. E aí teve umas ondas, durante um tempo, vamos fazer ginástica laboral, mas nem sempre você tem isso na empresa. Você tem alguma dica ou algum ponto de atenção relacionado a isso? É. O relógio de vez em quando manda a gente levantar, né? Estou na hora de dar uma volta. Espera aí, vamos levantar. Vamos aplicar isso daí, né? Não, na verdade, uma coisa muito importante para nós salientarmos é que a posição sentada é a posição com maior carga de cisalhamento, ou seja, carga de impacto na região lombar e pélvica. Ou seja, todo o peso do Igor, cabeça, ombros, tronco, gradil costal, está parando aonde essa carga? Na região dos quadris, na região lombar dele. Quando eu adoto uma posição de bipedestação, uma posição de ortostatismo, uma posição em pé, fisiológica, onde vai parar o peso do Igor? Quadris, joelhos, tornozelos e solo, aplicando a lei de Newton, a ação e reação. Então, o peso que o Igor está mandando para o chão, o chão manda de volta toda vez que ele caminha. E há uma distribuição de carga, é benéfica. Então, imagina só a pessoa no ambiente de trabalho, tentando, sem dormir, cortisol aumentado, se alimentando errado, ficando 4, 5 horas numa jornada só, sentado. E ainda na posição errada, muitas vezes, dando aquela escorregada famosa e apoiando no cóccix. Então, isso é uma coisa importante que a gente está falando. Criar algumas estratégias de levantar de tempos em tempos. Vou encher minha garrafinha de água. Eu vou, nem que seja, continuar o meu job aqui, mas vou ficar numa posição em pé por 5, 10 minutos. Isso já alivia a pressão cutânea, pressão na região pélvica, na região dos isquios que a gente fala, que o sentar sobre os isquios, que é o fisiológico, e o ideal. Mas poucas pessoas aplicam, porque é cansativo. Tem que aprender. Tem que aprender, é treino. Quando você pega, em muitos países, principalmente na região asiática, as pessoas criam o hábito de meditação. E eu não estou falando meditar como as pessoas vêm tentando aqui no Brasil, meia hora, uma hora. Horas de meditação. Você pega países como Camboja, Laos, Tailândia, os caras meditam quase metade de um dia. E na posição perfeita, sem dor, o corpo cria uma adaptação. Então, isso é uma coisa também importante nas empresas, de estar estimulando o funcionário, adotar uma boa postura. E parece que não, mas isso vai impactar diretamente na produtividade dele, juntamente com o nível de atividade física, juntamente com essa reeducação alimentar. é um trabalho em conjunto, é um ataque em conjunto. Falando em nível de atividade física, para uma pessoa sedentária, ou para a pessoa passar a ter performance, cuidar da saúde, qual a frequência, como que é melhor, como que tem funcionado melhor em termos de estratégia, fazer de manhã, à noite, óbvio, cada um vai adequar na sua rotina, mas quais são os principais desafios e qual é a melhor forma de iniciar, de começar, para sair do sedentarismo e atingir uma performance, uma disciplina, para funcionar essa... Uma coisa muito, muito importante para nós iniciarmos é falar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o OMS, o que é saúde? É o bem-estar físico, mental e social. É necessário que as pessoas criem a conscientização de não só pensar em corpo, é corpo e mente sã. E a parte social está atrelada. E aí que entra a pessoa no mundo corporativo. Se ela não tiver o corpo sã, a mente sã, como que vai estar a parte social dela? Vai estar afetada. Então, essas três coisas, esses três elos estão totalmente relacionados. e para aqueles que pretendem entrar na atividade física, é muito importante que iniciem de maneira gradativa, de maneira paulatina. As pessoas, hoje em dia, estão acostumadas a ver muito conteúdo na internet e acham que a construção muscular ou a construção de um corpo, a construção de uma performance é rápida e não é. Ela é lenta, árdua, sofrida, assim como a construção de um profissional. um profissional não se constrói do dia para a noite. Não é em um mês ou um ano. São anos de aprendizado, dedicação, foco, alinhamento. Então, o que eu peço para as pessoas é que elas tenham consciência na hora de fazer uma atividade física. O corpo fala, então, respeite o seu corpo. Ele vai estar falando, se comunicando com você full time. O tempo inteiro ele está ali falando, Denis, olha, não está legal, está doendo, estou cansado, hoje não é dia. E óbvio que a atividade física te leva a patamares mais altos. Mas lembre-se, sempre trabalhando com cautela, dia a dia, dia a dia, você vai evoluindo, vai alcançando seus objetivos. Muito bem. Sabe que, quando eu sempre fiz muito treinamento de pé, quando a gente teve que fazer muito treinamento sentado, começou a doer, eu não aguentava naquela cadeira. Aí você fica muito tempo sentado e você não faz esporte, você vai fazer ficar muito tempo de pé, sua coluna dói e tudo mais. E aí a musculação me ajudou a ganhar mais segurança, não só segurança, a ter mais firmeza e estar até mais empoderado quando você está se comunicando com alguém. Porque a postura, ela reflete muito como é que está o seu pensamento, como é que está o seu sentimento. Então, para você mudar o seu pensamento, uma das coisas é você mudar o movimento que você está fazendo, fisicamente inclusive. Exato, exato. E eu acho que é muito importante as pessoas implementarem não só levantar nos momentos de trabalho, de grande carga de trabalho na posição sentada, mas fazer auto-alongamentos. Nós temos aí alongamentos que... Isso, aproveita já para dar aquela puxada. Mas sabe que os alongamentos podem ser ativos e passivos. Quando a gente pensa em um alongamento ativo, é o alongamento que o indivíduo faz por livre e espontânea vontade sozinho, são os auto-alongamentos ativos. E os passivos é quando de fato você tem um profissional ao seu lado que pode estar fazendo o alongamento para você de uma maneira um pouco mais intensa, mas é tão efetivo quanto. Para o ambiente de trabalho, é legal o profissional ter a ideia, ter essa mensuração do que é necessário fazer, do que é necessário alongar, qual musculatura é mais exigida no dia dele. Então, na verdade, você faz um mapeamento desses músculos e direciona exercício de alongamento, exercício de mobilidade articular, visando o melhor para esse funcionário do mundo corporativo. E eu ia perguntar qual a importância de você ter um profissional, um acompanhamento de alguém para te ajudar nesse processo. Exatamente. Sabe que as pessoas costumam sabotar, então você fala, olha, faz determinado exercício, começou a sentir um mínimo desconforto, a pessoa desiste, a pessoa para. Ela não vai fazer isso comigo, mas quando tem outra pessoa ao lado dela, orientando, direcionando e dando comando verbal suficiente, a pessoa faz. Então, o profissional, estando próximo desse funcionário, o rendimento dele vai ser outro, amplia, porque ele tem segurança do lado dele. ele tem tranquilidade, ele sabe que o que está sendo feito é correto. Por mais que ele saiba como fazer determinado exercício, mas espera aí, o Denis está do meu lado aqui me orientando. E isso, para o mundo corporativo, é fundamental você ter um profissional qualificado do lado dando direcionamento. E inteligência emocional é um dos temas mais falados hoje, mais discutidos. Mais discutidos. E o impacto que tem na sua visão alguém que está mais obeso, alguém que não dorme bem, como é que isso influencia na inteligência emocional? Geralmente, até por conta de alterações hormonais que uma pessoa, por exemplo, obesa vai ter, então a inteligência emocional da pessoa vai estar totalmente abalada e afetada. Principalmente... É um processo hormonal. Processo hormonal. Físico. Muito, muito, muito mesmo. Muito. É o exemplo do cortisol que eu falei no início do podcast, no início da gravação, que é fundamental ter um cortisol no nível correto para essa pessoa ter uma tomada de decisão assertiva no dia a dia dela, ter um controle emocional no trabalho, numa reunião. E parece que não, mas quando você está com uma obesidade em nível principalmente avançado, você não só está com o cortisol alterado como com grande parte dos hormônios alterados. E é importante buscar um profissional especializado e fazer o que? O check-up? Fazer... É fundamental que você tenha o acompanhamento de um nutricionista para fazer toda a reeducação alimentar. E é reeducação. O nosso objetivo, na verdade, é atacar todas as frentes e não deixar que a pessoa encare isso como momentâneo. Carlos, estou fazendo uma dieta. eu acho que essa é a questão mais importante. Eu passei por um processo de reeducação e perdi 20 quilos. E acho que o que fez a diferença é que não é por um período que eu vou fazer isso, é uma jornada daqui para frente. É o ciclo infinito. É infinito. É isso, exatamente isso. E as pessoas enxergam isso às vezes como um fantasma. Nossa, não, vou deixar de comer tal coisa. Não é isso. Você está fazendo substituições inteligentes no seu cardápio, você está criando alternativas práticas. Você pode viver mais, você pode comer mais vezes. Exato. E assim, pensa que a gente está impactando não só na produtividade do funcionário, mas também na longevidade desse funcionário, dessa pessoa. Estamos trabalhando com qualidade de vida, com saúde, bem-estar. Então é um... Quanto vale isso? Quanto vale. Aí que está, qual que é a questão? Quanto vale você ter saúde? Não tem preço. Porque depois que a saúde desaparece, não adianta. Pode ter o dinheiro que for, pode ter a posição que for. Isso daí não tem preço, de fato. E é essa reeducação. Eu acho que esse é o caminho. Eu não quero que as pessoas, quando estão ao meu lado, ah não, fiquei um mês e já parei. Não, não. Eu quero isso a longo prazo. E você sabe que a gente, não sei você, Igor, quanto que você vê as empresas aplicando soluções educacionais para estimular uma alimentação saudável, estimular o exercício físico. Como é que você tem visto aí? Eu vejo às vezes algumas ações focadas em qualidade de vida. Desculpa. O foco em qualidade de vida e aí traz... Reações conjuntas com seguradoras, né? Exato. Coisas de plano de saúde. Mas como o papel do TID especificamente é raro. De olhar e falar assim, puxa, para ajudar o time a ter melhor produtividade, vamos ter um olhar não só para soft skills, hard skills, mas vamos olhar para saúde física. Como que está a alimentação do nosso colaborador? Eu não vejo isso muito acontecer. Acho que tem uma oportunidade. É uma oportunidade fundamental. E aquela coisa que a gente fala de treinamento, né? Você falou isso no começo, né, Carlos? Que às vezes as empresas investem milhões, investem uma baita de uma grana para desenvolver soft skills, hard skills dos colaboradores, mas não prepara ou não estimula ou não investe no preparo para ele cuidar da própria máquina. Então você colocou um caminhão de dinheiro em conhecimento, mas a pessoa está se disponível, está se acabando na comida, no sedentarismo, parado. E não adianta, não vai resolver, a conta não vai fechar, né? E são estratégias de verdade que são simples para a pessoa fazer o ajuste. Simples. Água, por exemplo. Quantas pessoas estão trabalhando desidratadas, tomam pouca água, não sabem fazer um cálculo ali, pelo menos de bolso. E aí, quantas vezes a empresa deixa fácil disponível a água? É meio óbvio isso, mas tem empresas que você não encontra acesso tão fácil. Então a pessoa, ah, não sei quanto eu tenho que tomar de água. Pega lá 35ml por quilo corporal. Vai dar quanto? 2,5, 3 litros de água? Isso daí é o mínimo para a função renal, para a parte intestinal. Tomar um pouco. São coisas extremamente simples, ajustes simples que já vão surtir muita diferença. E o hábito? No processo da minha reeducação, a água me ajudou muito. Eu pegava assim, aquela hora que preciso dar uma levantadinha, vou tomar vontade de comer alguma coisa, vou lá tomar uma... E o cafezinho? Enxerga a raquinha da água. O cafezinho sem açúcar vai muito bem, mas também moderado. Quantos por dia? Por quê? Qual que é o grande problema do café? Você pode ter insônia com o café, entendeu? E aí, se você entrar com insônia... Toma até as 4 da tarde. É, vai bem. Vai bem, mas o problema é a quantidade só. Eu não recomendo muito mais que 2, 3 doses num dia. Eu não recomendo. 8 doses? Já pensou? A gente toma 8 doses. Eu já tomei já. Eu também já tomei. Aliás, quantos cafés a gente já tomou hoje? Hoje, acho que eu tomei uns 4 já. Eu acho que eu tomei, foi uns 4. Mas assim, eu nunca tive problema de insônia com café. O café não... Eu posso tomar um café... Não causa isso em você. Não, comigo não acontece, mas acho que é muito de percepção. É muito individual. É individual, é percepção. Eu não estou acostumado a tomar café. Quando eu tomo, eu fico até com o olho arregalado, eu fico acelerado. Inclusive, tomei um cafezinho antes de entrar aqui para poder falar bastante. Entendeu? no P&D, mas assim... Você está se sentindo acelerado. Eu estou pilhado aqui. É legal. Tem gente que toma café, ou inclusive suplementos alimentares baseados em cafeína antes de treinar, pré-treino. Tem gente que fica viciada também no café, porque tem isso, isso vira um hábito e daqui a pouco, se eu não tomo café, eu não consigo... Já vi gente que falou, não consigo produzir se eu não tomo café. Sabe que há muito tempo atrás eu vi uma pesquisa que fizeram com uma espécie rara de aranha e injetaram nela uma quantidade obviamente que bem pequena de cocaína, heroína e cafeína. A cafeína foi o que ela produziu a teia mais descoordenada e mais fora de eixo de todas. Então, a cafeína tem um poder muito forte sobre o corpo. Muito, muito forte. Mas é individual. É individual. Alguns sentem mais, outros menos a reação. beba café, mas beba com moderação. com moderação. Mas eu acho que esse equilíbrio é fundamental. Tudo pode ser com moderação. A gente está falando de alimentação saudável, eu posso comer minha pizzinha de final de semana, mas em vez de comer meia pizza, come dois pedaços, um pedaço, dependendo do seu tamanho, do seu nível de atividade, porque tudo tem um preço a pagar. Exato, eu costumo falar também a pessoa quando sai em uma alimentação fora do eixo não é nenhum crime, faz parte, a gente precisa disso, mas na alimentação seguinte, tenta reorganizar. O organismo não vai entender, vai falar, putz, voltou tudo ao normal, foi só um deslize. Tenta não pegar duas, três, quatro, cinco refeições seguidas no mesmo patamar. Dá uma quebrada. É um equilíbrio. É um equilíbrio, sempre, sempre. A conversa está maravilhosa, pena que o tempo já está acabando. e vamos chegar agora no nosso momento T&D, que é o Tommy Devolve. Vou falar algumas palavras e você complementa, pode ser? Pode ser. Saúde? É o alicerce. Educação? É a base de uma sociedade moderna. Transformação? Está dentro de cada um. Desafio? Cada dia maiores. Propósito? Crescer mais e mais. Desejo? Por um mundo melhor. Legal. E como é que as pessoas te encontram? Quem quiser falar com você, quiser te contratar? Bom, no Instagram estou como Denis Frederico, com dois C's do Frederico. Dúvidas, questões, estou sempre à disposição. E é um prazer estar aqui com vocês, um imenso prazer falar sobre saúde, sobre atividade física, sobre bem-estar. É um papo que com certeza daria pra levar horas aí. Legal. E valeu. Além de um grande amigo, bater um papo com você como profissional hoje foi incrível. Muito bom. Eu que agradeço. Muito legal. Obrigado pelas dicas. E vamos sair daqui provocado, né Igor? Pra cuidar ainda mais do sono, da alimentação, atividade física e o equilíbrio de todos esses elementos, né? Exato. E da postura. Puxa a postura, alongamento. Estica as costas. Estica as costas. As costas. As costas. Cuidar da respiração, né? Exato. Vamos sair daqui meditando já. Mas foi um papo sensacional. Adorei, aprendi bastante, várias reflexões e algumas atitudes já serem ajustadas nessa jornada. Muito bom. Se você chegou até aqui e quer ter mais performance, equilibrar sua mente com o seu corpo pra conseguir gerar mais impacto, cumprir o seu propósito, crescer na carreira, lembre-se que carreira é apenas uma das coisas da nossa vida. Cuidar do nosso corpo que é a casa onde a gente mora vai nos ajudar a ter mais saúde não só física, mas mental também, mais disposição. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque semanalmente, todas as terças-feiras, temos um convidado ou uma convidada com dicas incríveis. tem sido uma jornada ímpar de aprendizado. Legal? Um grande abraço e vamos lá, né, Denão? Valeu, valeu, Igor. Valeu, valeu. Até a próxima. Um abraço, obrigado.